A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos que fazem parte aqui do canal Família Abençoada e BDA. Estamos aí amados com mais uma oportunidade para meditar com todos vocês o poder da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor está registrada no livro do Salmo 91, aquele que habita no esconderismo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas, estarás seguro. A sua verdade, o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa ao dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão do teu lado, dez mil da tua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará sobre a tua tenda. Lemos o Salmo 91. Querido irmão, o Salmo 91, Salmo da proteção, Salmo da segurança. Vejam bem que a palavra de Deus é direcionada àquele que habita no esconderismo do Altíssimo. Vejam que esta promessa é para aquele que está habitado. Somente aquele que está habitado no esconderismo do Altíssimo está seguro, está livre das pragas, das pestes perniciosas, do laço, do passarinheiro. Aquele que está habitado está seguro e está protegido debaixo do Altíssimo, debaixo da mão misteriosa do Senhor. E nenhum mal chegará sobre a tua tenda, mil à tua direita, dez mil à tua esquerda, e tu não serás atingido. Porque ele é Deus que livra, ele é o Deus do livramento, é o Deus da proteção, ele é o guarda de Israel, ele é o libertador, ele é o salvador. Ele é aquele que tem poder no céu e na terra, ele é aquele que manda, aquele que antes da criação, ele já o existia. É aquele que de eternidade a eternidade, ele já o existia. É aquele que enviou Jesus a este mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Vejam bem, o salmista, na direção de Deus, na ordenança do Senhor, traz esta palavra. Amado, vamos estar debaixo do esconderismo do Altíssimo, vamos estar seguro, vamos estar guardado, protegido, para que nenhum mal chegará sobre as nossas tendas, porque ele promete nos livrar, ele promete nos guardar, ele promete nos livrar do laço do passarinheiro, ele promete livrar de todas as condenações, ele promete repreender todo o mal, todas as armadilhas do inferno contra nossas vidas, porque ele é Deus, ele é poderoso, ele é divino, ele é um Deus forte, é um Deus de adoração, amado, a nossas adorações, é somente a ele, não devemos adorar outros deuses, não, adoramos somente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o homem está sendo destruído, a mulher está sendo destruída, porque tem adorado outros deuses, e Deus não aceita dividir a adoração com outros deuses, porque ele é Deus, e ele é digno de toda a adoração, vamos adorar o Senhor, vamos servir a Deus com alegria, vamos louvar, bem dizer, o nome do Senhor, vamos chegar mais a Deus, vamos ter mais comunhão com Ele, vamos aproximar mais dEle, nas orações, no louvor, na súplica, na reivindicação, vamos chegar mais a Deus, vamos conhecer o poder de Deus, vamos crer que Ele existe, vamos crer que Ele é galardoador, vamos crer que Ele tem poder para salvar, para nos abençoar, para nos dar vida, vida com abundância, Ele é Deus, e operando Deus, quem impedirá, Deus quer te abençoar pelo poder da palavra, Deus quer realizar o quadro da tua vida, pelo poder da palavra, receba aí minha irmã, receba aí minha irmã, as promessas do Salmo 91, esta promessa é para aquele que crê, esta promessa é para aquele que quer estar habitado, no esconderismo do Altíssimo, aí estarei guardado, receba de Deus neste momento, esta promessa, Deus está contigo, Deus está com aquele que está habitado, está abençoando, está livrando, porque Ele prometeu dar a ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará.